Sabe, cachorro? Eu tô atrasado na entreguinha aqui na Robolívia, mano. E era pra mim que tá aqui sete horas. É sete e quinze já. Um nove e sete, nove e sete. Ali, 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 ali. Cartão, né? É crédito ou débito? É débito. Tirar do moto não. Pode tirar então. Valeu, obrigado. Falou, valeu. Valeu. Bora, bora, bora. Agora eu vou ter que ir lá no sol de São José. É lá do outro lado da cidade, velho. Então eu vou ter que enrolar o cabo nesse bagulho, doidão. Falou, falou, falou. Ô, cachorro louco. Vamos enrolar o cabo agora pra eu ir lá na rua dar os bagnes. Aí depois é só cortar pro piloto e ver se tem mais entreguinha. Hoje são as par dela, hein, cachorro louco. Aí chega. Ai, caralho. Hoje eu vou tomar uma história na norte, moleque. Nossa, 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 mano. É foda você ficar atrasado nas entregas que você tem que enrolar o cabo, velho. Aí você acaba fazendo cagada. Então eu tenho que andar sempre ligeiro. Tomar cuidado com o gato, com o cachorro atravessando a rua. Porque o bagulho é doido, mano. Vamos enrolar o cabo, ó. Aqui eu tenho que tomar cuidado que tem um cruzamentinho. Pau no gato agora. Mete o pau, moleque. Vou pegar 9 de julho. Vou descer ela até o final. Nossa, pra mim nessa rua aí. Rua dos bagnes. É mó rolêzão, parça. Tá ligado, né? Você vai ver só a distância que é. O rolê que eu vou dar pra chegar nessa outra entreguinha. Nossa. O motoboy tá treinado já nos gatos, hein? Tô tendo conhecimento já das ruas aqui de salto. Onde dá pra cortar caminho. Onde, qual lugar que é mais perto. O bagulho tá doido. Faz o quê? Faz um... Faz nem um ano que eu tô trampando de motoboy. É, mas eu já trampei uma vez já. Trampar na firma e tramar de motoboy. Aí, comprei a meiota. Parei de trampar de boy. Mais sinalzinho. Agora eu vou aqui por aqui. Ou por ali. Por aqui ou por ali. E agora, motoboy? Se eu cortar pelo sapete de São Paulo ou eu descer a nove? Eu descer a nove, mano. Vou meter o louco. Por aqui também vai. Só que eu acho que por aqui é mais rápido. Então bora enrolar o cabo. Tem que pegar o sinalzinho tudo verde. E pau no gato, moleque. Uma rolezão. Puta, eu rolei que eu vou dar agora, mano. Você tá nem ligado. Tem pão, tá meio estranho, hein. Será que vai chover? Qual é que é do boy? O bagulho. Ah, vou passar aqui, né, mano. Tem carro vindo mesmo? Chega ali na espera. Já vai abrir pra nós aqui também. Falou, falou, falou. Abriu, meteu o macho, enrola o cabo e vai embora doido, maluco. Puta rolê que eu vou, nossa, atravessar a cidade, velho, pra fazer entrega. De um lado pro outro. Uma rolezinha que eu vou dar. Ah, sinalzinho. Podia ficar aberto pra nós, né. Vai demorar pra abrir ainda. Vixe, vixe, vixe. Ah, não vai nada. Já tá abrindo, já, ó. Falou, falou, falou. Mete marcha, motoboy. Mete marcha. Quero ir embora hoje, oito horas. Oito horas que eu tô em casa, já. Com certeza tem mais entrega pra mim fazer lá depois. Aí, sinalzinho. Sinalzinho tá ficando tudo verde pra nós, hein. Aí sim. Aí é estorno da arte, cachoeira. Freia, freia, freia. Freia. Vai. Mete o logo. Já vai abrir mesmo. Vai ter que esperar aqui abrir. Eita, nóis, hein. É frode esse cachorro. Abriu. Falou, falou, falou. Abriu de novo. Vai entrar na seta, irmão. Vai olhando no retrovisor, não. Vai dar a seta e olha o retrovisor primeiro. É não? O cara só olha no retrovisor e já vai virando assim da seta, né? Assim não é, amigão. Tem que aprender a dirigir, parça. Cuidado, 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 cuidado aqui, mano. Nossa. Horário de faculdade é foda pra andar aqui, pra esses lados, hein. Tem um transitinho chato, cara. Chato, 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 chato. Vai que vai, motoboy. Enrola o carro, motoboy. Que você tá atrasado no bagulho. Meu Deus. Fui fazer um gato ou e o gato miou, velho. Nossa. Vocês vão ver no vídeo anterior aí. Meu gato miou. Vou passar na estradinha de terra. Pensa. Choveu a semana inteira. Eu vou em vez de passar na estradinha de terra. Vixe, não deu outra. Quase tomei um rola. Bati o pé na lama. Nossa, nossa, nossa. Fodeu com o motoboy. Fui assim. Tomar cuidado que o barro tá cheio de barro nos pneus. Tô nas curvinhas. Não vou deitar muito, não. Senão é perigoso dar umas corregadas, né não, cachorro? Muita cautela. Tem que mandar lavar a moto. Mas só chove, chove, chove. Aí não compensa. Deixa que São Pedro lava pra nós. Tô agulha é doido, mano. A curvinha aqui é perigosa pra caramba, hein. Mete uma pra baixo, enrola o cabo. E vai que vai, moleque. Rua dos Baggins 412. Eu acho que eu já fui lá hoje, viu. Já fui na casa de esquina. Pode pá que não vai dar aí, pai. Fica vendo só a cachoeira. Tá quase chegando já. Pera aí, irmão. O motoboy tá acelerado hoje. Tá atrasado pras entregas já. Cuidado aí, filha. Ei, santanão aí. Tá querendo andar na conta. Ixi, comandão. Vamos na moralzinha. Na moralzinha que deu B.O. Já tem um guichinho aqui pra levar a moto ali, ó. Deu ruim pro mano ali. Vai logo guichão. Cê é louco. Cê é desanime. Ô, cê é louco. Ô, cê é louco, hein. Cê é não, parça. Tô fora, hein. Logo guichão. Só por Deus, irmão. Tô passando é longe de guicho. Cê é louco. Bora pra essa entrega, né? Nossa, nossa, nossa. É, se tá guichando é porque algum B.O. tem, né, mano? Nem é guinchar à toa, né? O cara tá bem relaxado pra caramba. Uma, duas. Quando é relaxado tem que pagar e pegar na minha moto. Não paguei ainda. Cê é pra esquerda aqui. Cuidado aqui com o caminhão. Uma dos bagnes, 412. Aqui mesmo. Já vim aqui hoje, cachorro. Oxi, tá tirando então. Ai. Oi, tudo bem. Isso é cartão ou dinheiro? É, vai no barco. É um pouco do dinheiro, pouco do cartão. Tá bom. Ficou 67. Ficou 67. Vixe. Nossa, tem pão como é que tá ali já. Aí eles vão pegar... Vai dar quanto aqui? Vai. Eles vão passar acho que 15, né? Ficar faltando? Eu vou tentar conversar com vocês. É, 52. Deve faltar 15. É. Eu já tô com o dinheiro aqui, já, João. O quê? Vai dar 12 reais. Vamos ver aqui, ó. Tá. Mas então, ó. Fica 67 reais, né? É isso mesmo? É. Menos 5,50 da Raquel. Já tá aqui, ó. É que eu já dei, eu já dei 52. Vai devolver aqui? Ah, tá bem. Vai devolver. 4. Tá, vai subir aqui então, gente. 4, peraí. Pega o seu dinheiro, Sara. Ele só deu quanto? É que eu tenho, eu já dei 52. Tá, deu 50, deu 67. Quanto que deu? 67. 67 menos 52, dá 15. Menos 5,50, dá 9,50. Passa no meu. No débito. Só no meu. Passa quanto aqui? 9,50. Daí a gente já vai somar. Ela deu. A gente já vai somar tudo no fim. Ah, daí dá pro Sara? Mas eu tenho débito? Não tem problema, eu vou tomar esse débito. Não, não vai precisar, cara. Peraí. Peraí, gente. Junto, quem tem esse? Eu preciso, eu tenho. Vamos lá. Então aí foram 9,50, né? 9,50. Mais 5,50. 15. 5,50. Mais, quanto que você tá dando, Sara? 54? 52. 52. 67. Certo. Certinho? De nada, tchau. Imagina. E a chuva tá vindo. Cê é louco. Que confusão é essa? Papagaio, meu irmão. Só por Deus. E a chuva tá vindo. Eu tô correndo até ela. Falou, falou, falou. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou, falou, falou. Falou, falou.